Novinha, você me faz tão bem Senta lá, pica e faz nem 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 Eu sou o Kali Kali e aqui é sem tristeza Hoje eu posso ser a sua calaveza Cala, 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 cala Aí eu lancei essa música no TikTok e os caras começaram a falar que tava todo mundo cantando ela na saída da escola Esse trem de MC tá dançando Nóis capacete tá durão Olha, Zé, me ajuda a tirar aqui Salve! Qual é, meu C? Tudo bem que eu sei? Pô, gente, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram Vai ser o primeiro link aqui da descrição Segue nós lá Humildade mesmo? Quê? Vai seguir não? Pô, Jeff, falou que não vai seguir aqui não Zé, meu quarto é uma bagunça Que me lembra a minha vida Eu até hoje não pendurei essa placa Eu acho que eu nem vou pendurar ela mais O lugar dela vai ser ali agora Pô, Zé, eu tô tomando todinho Vamos pôr a marca aqui pra ninguém ver Eu lembrei quando o Miscola servia todinho Todinho com aqueles biscoitos maisena, fraga Aí todinho mesmo era só o nome, porque pra mim aquilo ali era água colorida Um bagulho sem gosto, tá ligado? Ficava puto, mano Eu esperava até a hora do recreio Aí eu perguntava Ô, mano, o que que tem na cantina hoje? Todinho com biscoito maisena, camarada Já comi foi três copos Três, vou lá pegar outro Eu ia lá na cantina, provava Era uma bosta Parecia que eles colocavam uma pitadinha de todinho assim no copo Misturava e dava pra nós tomar Mas também não era toda comida da escola que era ruim, não Calma aí, calma aí Tinha seus dias especiais Melhor dia era o dia das crianças, fi O pessoal servia logo cachorro-quente O diretor ia na sala antes pra avisar que ia ter cachorro-quente na hora do recreio Pra nós já ficar o quê? A atividade, já descer rapidão Já pra pegar nossos cachorro-quentes É, sua mãe aqui é a baleia Turma, hoje teremos cachorro-quente na cantina O que é isso? Vai o seu diretor linguiça Aí todo mundo já ficava ansiosão esperando o sinal bater O que é isso? O sinal da escola, ele é assim, né? Ele começa alto Aí depois ele vai baixando e demora pra caralho pra acabar Parece que não vai acabar nunca Parece que ele tá dormindo Olha o carro passando na rua Deixa eu gravar meu vídeo Mas eu, Zé, eu tinha minhas táticas Eu não ficava na sala esperando o sinal de tocar pra ir Pra ir na cantina Porque minha sala Deixa eu te explicar como é que era a minha escola Minha sala era no segundo andar Então até eu descer a escada pra pegar, pra entrar na fila Já tava uma fila quilométrica e eu ia pegar os últimos e se pá nem ia ter na minha vez Então o que eu fazia? Faltando uns 10 minutos pro recreio eu falava Professora, eu posso ir no banheiro? E tem que ser 10 minutos contado antes E se você esperar também chegar, tipo, muito perto Um minuto, dois minutos A professora vai falar Tá quase na hora do recreio Você espera um tiquinho aí Dois minutinhos Aí seu esquema foi por água abaixo Tem que ser inteligente Você tem que aprender Aprende, mano Dez minutinhos antes Professora, eu tô com dor de barriga Eu preciso muito ir no banheiro Por favor O coração da professora vai partir E logo você terá seu cachorro quente Mas é aquela coisa, né? Você fala assim Ah, vai ter cachorro quente Todo mundo vai? Por quê? Porque cachorro quente tem nome, né? Pô, cachorro quente Você vai lá comer Mesma coisa de falar assim Ô, tá tendo estrogonofe lá na cantina Todo mundo tá lá com o meu Só que o cachorro quente da minha escola Era um pouquinho diferente Não era aquele cachorro quente Que vinha, porra Duas salsichas Batata palha Milho Mano, se você achasse um milho No seu cachorro quente Ele era premiado Se você achasse duas batata palha Você tava ganhando, irmão Porque o cachorro quente Era aquela salsicha de lata Aquela salsicha pequenininha assim Que fica conservando Parecendo o pinto de um coelho Era aquela salsicha E o pão E nisso todo mundo louco pra comer E os caras ainda se gabando Ah, comi sete cachorro quente Não, esse cachorro quente Tava bom pra caramba Eu acho que eu vou comer mais um Ah, eu já comi cinco Já comi cinco Ah, você já comeu Foi cinco pedaços de merda Sabe o que é feito Esse cachorro quente aí? De bosta Tá, e todos se gabando Falando que comeu cinco cachorro quente Eu vi a tia da cantina Passando o dedo E no nariz E fazendo isso aí, sou Fica esperto, irmão Quando você chegar em casa Você vai cagar 27 mil quilos De pura salsicha Mano, sabe como é que é a escola, né? Sempre tem aqueles caras Que querem ser melhor que os outros Tem aqueles valentão Que querem furar fila O moleque inventou até uma sigla Pra passar na sua frente Frenteira Porra, mas dava um ódio Quando você tava duas horas na fila Um amigo seu lá de trás, ó Olhava pra você Dá frenteira pra mim aí, pai Ah, mano Por favor Demorei pra chegar aqui Vai amarrar? Ah, vem A sua força Pô, meu, eu ficava com ódio Dava vontade de... O foda é que você não podia negar Porque dessa vez era ele Da próxima podia ser você lá atrás O ruim é quando você dava a frenteira pro seu amigo E no outro dia, quando você estivesse lá atrás Ele não dava a frenteira pra você Me dá a frenteira, hein? Não, não vou dar a frenteira pra ninguém, não De rocha Pô, eu te dei a frenteira aquele dia lá Não é mole Traidor Porque o ser humano é assim O ser humano é ingrato Eu... Ô, mano Quando meu amigo fazia isso comigo Eu ficava uma semana sem conversar com ele Juro por Deus Isso aí não é coisa que amigo se faça não Porra Ah, deixa eu tomar banho só Igual eu tava falando com você Os valentão, mano Os valentão era foda Porque eles não te pediam a frenteira Eles simplesmente faziam isso aqui na sua frente White, quem que é essa mão aqui? O que que pega, mano? Eu tava na sua frente antes, né, não? Simplesmente ele tomava seu lugar E não tinha como você fazer nada Porque o que que você vai fazer? Apanhar? Os valentão Eles tem uma coisa Porque eles é valentão Eles repetem cinco vezes de ano Mas eles são inteligentes Os caras usavam até disfarce Pra repetir na fila E aí, tia, churrando aí? Opa, veio almoçar E aí, tia Eu vim comer México, México Tacos de macarão Chegava da escola A mãe perguntava Menino, quer jantar? Não, mãe, obrigado E, mano Sempre tem aquelas patricinha Ou patricinho Que leva o lanche pra escola Esse é o tipo que eu mais adoro Ainda mais se for meu amigo Peraí, peraí, peraí Olha o sinal da igreja Se for meu amigo Eu me amarro Naquele pico que eu passo mal Quem eu falo? Ih, ela Tá cheio do lanche E numa boa Eu aqui morto de fome, né? Que isso, carioca Comeu o lanche? Me dá um pouquinho Ah, não vou dar, não Minha mãe fez só pra mim Ah, não vai dar, não? Não vai dar, não Vou falar pra todo mundo, então Que você tá com o lanche, hein? Ah, rapaziada Não, não fala nada pra ninguém Não, te dou, te dou Me dá um amendoim Me dá um amendoim Até um amendoim Me dá um amendoim pra cá Porque eu comer essa merda aqui Depois tua cara fica cheia de espinha Não sabe porquê Porra, depois é zoado E não sabe porquê Que esperta, hein? E essa era a ameaça que a gente usava Eu vou falar pra todo mundo que você tem Porque se eu falasse pra todo mundo que ele tem Pessoal não ia pedir Pessoal ia tomar Então ele me dava pra evitar maiores conflitos A minha escola, ela era dividida em partes Ela tinha o lado da cantina Que dava comida de graça Que dava lá os cachorros quentes Sem milho, sem batata palha Com salsicha ruim Tinha uma outra parte Que era uma cantina Que vendia as paradas E vendia as comidas boas Pão de queijo, suquinho Ou seja Desse lado aqui era boy Desse lado aqui era pobre E eu não era nenhum dos dois Eu era o que ficava mesclando Porque sempre tem aquele seu amigo Que é cheio das moedas E que sempre vai ter dinheiro pra pagar pra você Que isso, Zé? Tá cheio da bufunfa, hein? Me dá uma moedinha aí Pra eu comprar um pão de queijo ali Ah, que isso, mano Eu tenho que ficar pagando negócio Pra você aqui todo dia Meu namoro, ó, mano Moedinha, só pra comprar um pão de queijo E eu tô morrendo de fome Você tá tirando, hein, Zéqui, ó Uma moedinha pra você aí Salvou, mano É nóis Comprado tudo de droga E era assim que eu me alimentava na escola Então, rapaziada Chegamos ao fim de mais um vídeo meu Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Manda um vídeo aí pra algum amigo Pra alguma amiga Se você se identificou em alguma parte E você tem que deixar o like, mano Senão o YouTube para de enviar meus vídeos pra você Lembrando que agora eu tenho um canal de shorts Vai tá no segundo link aí da descrição É lá que eu tô postando meus vídeos pequenos Tá ligado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau